DJ Lidielson Produções e o canal marcante para... Inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar, e só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo me perder sujeito, as horas que passam sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo me perder sujeito, as horas que passam sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo, voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo, voltará para você. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo me perder sujeito, as horas que passam sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo me perder sujeito, as horas que passam sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo, voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo, voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo. Eu não sou papudinho, eu sou leve riteiro, gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada, mas não sou primeiro, tem muita gente que bebe, que são meus companheiros. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Eu não sou papudinho, eu sou leve riteiro, gosto de uma picada. Pago com meu dinheiro, pago com meu dinheiro, pago com meu dinheiro. Pago com meu dinheiro, gosto de uma gelada, mas não sou primeiro, tem muita gente que bebe, que são meus companheiros. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Papudinho é você, papudinho é você. Papudinho é você, papudinho é você. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar, papudinho é você. Papudinho é você, papudinho é você. Papudinho é você, papudinho é você. Quando ela passa da minha janela, fico desejando ser o homem dela. Preciso tanto conquistar o seu coração, preciso tanto confessar a minha paixão. É lindo o teu sorriso, teu jeito, teu olhar. Preciso tanto conquistar o seu coração, preciso tanto confessar a minha paixão. Oh, menina, você me mata de emoção. Oh, me ensina a ganhar seu coração. Quando ela passa da minha janela, fico desejando ser o homem dela. Preciso tanto conquistar o seu coração, preciso tanto confessar a minha paixão. É lindo o teu sorriso, teu jeito, teu olhar. Quero estar contigo, quero estar contigo numa noite de lua. Preciso tanto conquistar o seu coração, preciso tanto confessar a minha paixão. Oh, menina, você me mata de emoção. Oh, me ensina a ganhar seu coração. Marcante Pará. Aqui você curte as melhores sequências de Marcante. Oh, me ensina a ganhar seu coração. Oh, menina, você me mata de emoção. Oh, me ensina. Oh, me ensina a ganhar seu coração. Oh, me ensina a ganhar seu coração. Lembra que eu te amei, que você muito me amou. Seu corpo, eu te dei, e pra mim você se entregou. Agora você vive outra realidade, pois só deixou saudade e esqueceu o nosso amor. E nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Por isso eu choro, choro, choro por você. Choro por nós dois, eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. Por isso eu choro. Por isso eu choro. Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Tu nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou Conta pra mim teus segredos Tua história de amor Quero estar Nem precisa me falar Me abraça E me beija Basta um toque No olhar Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Não tenha medo de nada Deixa eu cuidar de você Você faz parte de mim Quero estar Quero estar Do teu lado Quero andar Quero andar Nos caminhos Eu quero te Namorar Me diga Se é verdade Nem precisa me falar Me abraça E me beija Basta um toque No olhar Basta um toque Faz com um toque No olhar No olhar Deixa eu cuidar De você Deixa eu cuidar De você Não tenha medo De nada Deixa eu cuidar De você Você faz parte De mim Quero estar Do teu lado Quero andar Nos caminhos Eu quero te Namorar Me diga Se é verdade Nem precisa Me falar Eu sou fã do Rubi Aumenta o caixa Aumenta o caixa Vai Peguei a minha gata Fui numa festa Dançar O som era o Rubi E o DJ Era o Gilmar A galera agitada Não parava de dançar Aumenta este som E manda a gelada Para cá Onde o Rubi, toca Rubi lota Onde o Rubi, toca Vai lotar Onde o Rubi, toca Rubi lota Onde o Rubi, toca Vai lotar As minas se agitam, acham esse som gostoso O povo já conhece, é um todo poderoso Ele é considerado, a maioria aprovou Por isso que eu digo, o Rubi é o amor Onde o Rubi toca, Rubi lota Onde o Rubi toca, vai lotar Onde o Rubi toca, Rubi lota Onde o Rubi toca, vai lotar É bicho, eu quero dizer que eu sou fã do Rubi Eu adoro essa aparelhagem E o velho Orlando, esse velho é do cacete Peguei a minha gata, fui numa festa dançar O som era o Rubi e o DJ era o Gilmar A galera agitada, não parava de dançar Aumenta esse som e manda a gelada pra cá Onde o Rubi toca, Rubi lota Onde o Rubi toca, vai lotar Onde o Rubi toca, Rubi lota Onde o Rubi toca, vai lotar Essa tosse bicho, é do cacete Porra, essa aparelhagem Deixa qualquer um maluco É assim que eu digo, Rubi lota Rubi lota, bicho Vai, Gilmar, o mesmo som Eu tô muito doido E manda um uísque pra cá O que eu quero é fazer sexo com as garotas Rubi, porra Rubi És meu doce pecado Por ter no juízo Vem ficar do meu lado Ser o meu paraíso Só qualquer pista de pouso Nela só eu aterrizo O teu amor é gostoso Cada vez mais se preciso És number one És a primeira no meu bem És number one Meu sentimento é perfeito És number one Tentei negar, mas não tem jeito És number one Mas não tem jeito Mas não tem jeito Já estou viciada, outro dia eu te ligo Empregada desse jeito, eu terei correr perigo Só qualquer pista de poço, nela só eu aterriso O teu amor é gostoso, cada vez mais te preciso És number one, és o primeiro no meu peito És number one, meu sentimento é perfeito És number one, tem tem negar Marcante Pará, aqui você curte as melhores sequências de marcante És number one És number one O meu sonho se passou, a minha vida se modificou Sinto falta desse amor, que foi embora e um dia me deixou O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você Eu preciso te esquecer, sem todo canto só vejo você Eu preciso te falar, também não te esquecer Eu preciso te esquecer, mas onde você está? Por que não ligar pra mim? Meu coração Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão O meu sonho se passou A minha vida se modificou Sinto falta desse amor O que foi embora um dia me deixou O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você Eu preciso te falar, também não te esquecer, mas onde você está? Por que não ligar pra mim? Meu coração Meu coração Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão Meu coração Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão, meu coração, meu coração Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Se vejo você, quero você nessa noite Você diz, quase enlouqueço Duvido você, vem dançar essa dança Você diz, só se for assim De rosto coladinho, corpo bem juntinho, de olho no passinho Pra você me levar, pra você De rosto coladinho, corpo bem juntinho, de olho no passinho Pra você me levar, pra você Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Oh baby, oh baby, dança Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Dança, dança, dança Dança, dança, oh baby, dança Pantá, dança, dança, oh baby, dança Pantá, dança, 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 oh baby, dança Dança, 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 oh baby, dança Você diz, só se for assim De rosto coladinho, corpo bem juntinho, de olho no passinho Dança, 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 pra você me levar Pra você Dança, 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 dança Pra você me levar, pra você Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Dança, 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 oh baby, oh baby, dança Dözz, dözz, abelid, abelid, dözz, dözz, abelid, abelid, dösz, abelid, dözz, abelid, abelid, dözz, abelid, abelid, dözz, 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 abelid Dança, 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 oh baby, oh baby dance Pelos catimares eu já naveguei, sou marinheiro por paixão Guardo na lembrança por onde passei, recordo com muita emoção Pelos sete mares eu já naveguei, sou marinheiro por paixão Guardo na lembrança por onde passei, recordo com muita emoção Dos amores que um dia lhe deixei, prometi voltar mas nunca mais voltei A minha vida é navegar pelo mar, não vou parar Me aguardem pois estou chegando aí, mas só não digam que não lembram mais de mim Pois marinheiro não tem data pra chegar, por onde passou um dia voltará Me aguardem pois estou chegando aí, mas só não digam que não lembram mais de mim Pois marinheiro não tem data pra chegar, por onde passou um dia, um dia voltará Pelos sete mares eu já naveguei, sou marinheiro por paixão Guardo na lembrança por onde passei, recordo com muita emoção Pelos sete mares eu já naveguei, sou marinheiro por paixão Guardo na lembrança por onde passei, recordo com muita emoção Dos amores que um dia lhe deixei, prometi voltar mas nunca mais voltei A minha vida é navegar pelo mar, não vou parar Me aguardem pois estou chegando aí, mas só não digam que não lembram mais de mim Pois marinheiro não tem data pra chegar, por onde passou um dia voltará Me aguardem pois estou chegando aí, mas só não digam que não lembram mais de mim Pois marinheiro não tem data pra chegar, por onde passou um dia voltará Me aguardem, pois estou chegando aí Mas só não digam que não lembram mais de mim Mas Mariano não tem data pra mim Um beijo, um beijo como seu de amor Me faz entorpecer, loucura amor Está contigo assim Veja seu corpo sobre o meu amor Que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais Te possuir de vez Entre quatro paredes tudo pode acontecer É muita loucura, meu bem, só eu e você Nesse entra e sai Nesse entra e sai de amor Mexe, remeche, esse corpo quente Nosso prazer é esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai de amor Mexe, remeche, esse corpo quente Nosso prazer, esse amor ardente, nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor Banda da Lismã, do jeito que você gosta Beijo, beijo como seu, de amor, me faz entorpecer, que loucura amor Está contigo assim, beija seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais, te possuir de vez Entre quatro paredes, tudo pode acontecer, é muita loucura, meu bem, só eu e você Esse entra e sai, nesse entra e sai de amor Mexe e remeche esse corpo quente, nosso prazer, esse amor ardente Esse entra e sai, nosso entra e sai de amor Mexe e remeche esse corpo quente, nosso prazer, esse amor ardente Esse entra e sai, nosso entra e sai de amor Mexe e remeche esse corpo quente, nosso prazer, esse amor ardente Esse entra e sai, nosso entra e sai de amor Mexe e remeche esse corpo quente, nosso prazer, esse amor ardente Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor Mexe e remexe esse corpo quente Nosso prazer é esse amor ardente Nesse entra e sai Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Nosso prazer é esse amor ardente Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor Preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Nem pensar, nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Grupo Caramba Preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu preciso tanto de você amor Eu tô sentindo pelo erro meu Que falta grande faz o teu calor Quero sentir mais o teu sabor Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Eu vou te buscar pra perto do meu coração Preciso afastar de uma vez minha solidão Nem pensar, nem pensar Nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar, nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar, nem pensar em ficar nesta solidão Nem pensar, nem pensar, nem pensar em ficar nesta solidão Eu vou marcar seu coração, meio do meu nome eu vou botar Não adianta evitar, pois você vai se apaixonar Só soube muito em minha vida, e sei que por você não vai ser assim Minha espera tão sofrida, está acabando, está chegando ao fim Agora encontrei a razão de viver, pra minha vida tão sofrida Eu deito e acordo pensando em você, você é tudo que eu preciso Vem amor, pra ficar, a vida só tem graça se você me amar Vem amor, pra ficar, a vida só tem graça se você me amar Eu vou marcar seu coração, meio do meu nome eu vou botar Não adianta evitar, não adianta evitar, pois você vai se apaixonar Já sofri muito em minha vida, e sei que por você não vai ser assim Minha espera tão sofrida, está acabando, está chegando ao fim Agora encontrei a razão de viver, pra minha vida tão sofrida Eu deito e acordo pensando em você, você é tudo que eu preciso Vem amor, pra ficar, a vida só tem graça se você me amar Vem amor, pra ficar, a vida só tem graça se você me amar Olha só moçada, com pintacueira assim ó, na base do esfrega Vem esfrega você também, come! Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Vem neném, vem, esfrega aqui no papai Até ficar ver, neném, vai! Comi! Todo mundo mexendo E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando, a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue E aí, você ainda esfregou? Vem esfrega também pro pente da cuia Mas esfrega pra valer Até saia a tinta, mamãe Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Eu preciso encontrar Aquele amor que me deixou Naquela noite de luar Eu preciso conversar Ela roubou meu coração E vai ter que me levar Ela me iludiu e me enganou O teu beijo doce me pegou O meu coração lhe entreguei Estou apaixonado, eu dancei Ai, ai, amor, minha paixão Meu coração, meu bem, querei Ai, ai, amor, minha paixão Meu coração, meu bem, querei Deitada na areia tomando o sol E que nem rolado, que nem caracol Tu és a morena mais linda da praia Queimada do sol Teu corpo parece com meu violão Desperta em mim amor e paixão Morena bonita, és muita areia Pro meu caminhão E todo dia ela sempre está Deitada na areia tomando o sol E eu fico de longe E eu fico de longe a olhar Mas qualquer dia desse Chego lá Naquele corpo lindo a bronzear E seu bronzeador eu vou passar Moça linda, por favor Eu quero saber teu segredo E ganhar o teu amor Eu quero saber Eu quero saber teu segredo E ganhar o teu amor Vem ficar comigo Que eu fico contigo Te dou meu amor Tua boca linda Teu corpo sensual Me enfeitiçou Moça linda, minha flor Você me apaixonou Moça linda, meu amor Você me enfeitiçou Ela me iludiu e me enganou O teu beijo doce me pegou O meu coração lhe entreguei Estou apaixonado Eu dansei, ai, ai, amor Minha paixão, meu coração Meu bem-querê Ai, ai, amor Minha paixão, meu coração Meu bem-querê Ai, ai, amor Minha paixão, meu coração Meu bem-querê Ai, ai, amor Legenda por Sônia Ruberti